Os dois casais chegaram em carros diferentes para fazer o teste de DNA no mesmo local em que as crianças nasceram, o Hospital de Urgências de Trindade. O resultado do exame que pode confirmar a troca dos bebês deve ficar pronto em três dias. Em princípio, as crianças ficariam com o conselho tutelar durante esse tempo. Mas hoje as famílias decidiram que vão morar juntas numa mesma casa. E sob os olhos da justiça, que concordou com a decisão. A gente não quer cometer mais um erro. Então o que a gente optar? Vamos estar com a família toda junta e esperar o resultado do DNA. É a melhor forma para as mães não sofrerem tanto, para elas já pegarem convívio com o neném, uma mãe com a outra. As crianças nasceram dia 9 deste mês. Desde o primeiro contato, os pais desconfiaram da grande diferença física entre eles e os bebês. Um primeiro exame de DNA feito por um casal revelou que o filho não era dele. A suposta troca foi percebida depois de uma investigação feita com outras crianças nascidas no mesmo dia e lugar. A certidão de nascimento da única criança já registrada em cartório foi cancelada. E a polícia apura o caso. Nós queríamos regularizar a situação da criança, mas legalmente nós teríamos que retirar essa criança desse casal e colocar a criança numa casa-abrigo, o que seria mais traumático ainda para o casal.